O seu problema é muito sério, sabe? Eu acho bom o senhor procurar um médico. E o senhor é veterinário? Ah, meu Deus. É, realmente o senhor é muito inteligente, viu? Axi! Vamos fazer o seguinte. Eu acho que eu já sei uma maneira de curar esse seu mal. Tome essas duas pírolas, por favor. Doutor, acho que com essas duas pírolas eu vou ficar curado. Ué, ué, a voz voltou ao normal, doutor. Tô falando, tô falando, a voz tá saindo, sai depois. Doutor, obrigado. Só um vinho, doutor, tá? Beijinho pro senhor. Espero que não seja contagioso. Não, 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 não